O curso do Saber Direito nesta semana trata dos direitos e garantias fundamentais. As aulas são apresentadas pelo professor de Direito Constitucional, João Alexandre Viegas. Tudo isso você acompanha agora no Saber Direito. Olá, bem-vindos ao programa Saber Direito. Eu sou João Alexandre, professor de Direito Constitucional. Nós iremos, durante o nosso curso, abordar os direitos e garantias fundamentais. Os direitos e garantias fundamentais enquanto normas deonticas, na linguagem de José Afonso da Silva, em seu novo livro, Teoria do Conhecimento Constitucional. Abordaremos também as declarações de direitos e a contextualização em que elas se deram, bem como as revoluções e as contra-revoluções que inspiraram os ideais do constitucionalismo termidoriano. Nós abordaremos também os direitos fundamentais numa perspectiva moderna, ou seja, utilizaremos do movimento justfilosófico chamado pós-positivismo ou neoconstitucionalismo. Para tanto, iremos abordar a doutrina moderna dos autores Virgílio Afonso da Silva, Luiz Roberto Barroso, Ingo Sarlet e George Malmsteen. É preciso também, para o estudo dos direitos fundamentais, abordarmos as principais características desses direitos. Dentro das características, iremos estudar a titularidade, iremos abordar também os limites dos direitos fundamentais. É preciso fazer uma incursão sobre as teorias elaboradas por Gilmar Ferreira Mendes a respeito do núcleo essencial dos direitos fundamentais, sob o prisma das cláusulas pétreas. Bom, o primeiro tópico a ser abordado será a teoria geracional. A teoria geracional, de acordo com Paulo Bonavides, foi desenvolvida pelo jurista tcheco-francês, chamado Kirol Vazak, que desenvolveu essa teoria na sua aula inaugural do curso do Instituto Internacional de Direitos Humanos, em 1979, em Estrasburgo. Kirol Vazak idealizou as gerações dos direitos fundamentais como uma espécie de marco, de criação e instituição dos direitos fundamentais em cada uma das suas fases evolutivas, sem poder esquecer que esses direitos fundamentais, apesar de serem chamados de gerações, não se tratam de uma sucessão no tempo, e sim de uma agregação, de uma acumulação de direitos. Os direitos fundamentais são divididos, quanto às suas gerações, basicamente, nas três gerações iniciais. Primeira, segunda e terceira. A primeira geração trata dos direitos de liberdade, ou seja, as liberdades negativas, as liberdades formais, ou seja, aquelas que fundamentam os direitos individuais, civis e políticos. Esses direitos são fruto das revoluções burguesas ocorridas tanto na Europa quanto na América. Os direitos de primeira geração realçam os ideais de um Estado liberal, ou seja, um Estado não intervencionista. Já os direitos de segunda geração são os chamados direitos de igualdade, ou seja, os direitos de igualdade relacionam-se às liberdades positivas, prestacionais do Estado, às ações afirmativas. São os direitos econômicos, sociais e culturais. Esses direitos de segunda geração realçam os ideais de um Estado social, instituído pelos ideais dos constitucionalismos marxistas, frutos da Revolução Industrial e das Revoluções Socialistas. Já num terceiro momento histórico, nós temos os direitos, chamados direitos de fraternidade, fechando aí o lema da Revolução Francesa. Os direitos de fraternidade estão relacionados aos chamados direitos difusos, transindividuais, meta-individuais, ou seja, de titularidade coletiva, de titularidade difusa. A doutrina com o Vazak e outros já identificou cinco direitos de fraternidade, quais sejam, direito à paz, direito ao meio ambiente, direito à propriedade sobre o patrimônio comum da humanidade, direito ao desenvolvimento e à comunicação. Esses direitos fecham as gerações consideradas como direitos de solidariedade. Além dessas três gerações, a comunidade jurídica já está esboçando também novas gerações como a quarta geração dos direitos fundamentais. Essa quarta geração dos direitos fundamentais, ela é encabeçada por Paulo Bonavides, que estabelece que a globalização política na esfera da normatividade jurídica introduz os direitos de quarta dimensão, que, aliás, correspondem à derradeira fase de institucionalização do Estado Social. Para Bonavides, são direitos de quarta dimensão a democracia, a informação e o pluralismo. A democracia positivada, enquanto direito de quarta dimensão, para esse autor, há de ser de necessidade uma democracia direta. Além dessa perspectiva, nós temos também uma outra corrente que se forma no direito brasileiro, que estabelece que os direitos de quarta dimensão estão relacionados aos direitos de proteção relativos à manipulação genética. Isso por inspiração do jurista italiano Norberto Bobbio, tendo como adeptos aqui no Brasil, por exemplo, José Alcebides, que estabelece que os direitos de quarta geração são os direitos de biotecnologia ou de bioengenharia. Essa tese é corroborada, é confirmada, com algumas variações, por outros juristas, como, por exemplo, José Adécio. Também, nós poderíamos citar, dentro dessa corrente, o nosso doutrinador Guadilo Amigo Boulos, que também confirma essa tese, entendendo que esses direitos se relacionam à chamada ética com esse tipo de pesquisa. Ou seja, as questões relacionadas à clonagem, as questões relacionadas às pesquisas com células tronco-embrionárias humanas, à inseminação artificial e outras questões genéticas. Nós iremos fazer um breve incursionamento a respeito das revoluções que antecederam esses direitos e que culminaram em suas declarações. Nós tivemos, num primeiro momento histórico, os chamados direitos de primeira geração, que são chamados de liberdades negativas, porque significam um dever de abstenção estatal. Ou seja, o direito instituído, ele tem como consequência imediata uma limitação ao arbítrio estatal, à atuação estatal. Por exemplo, dentro da nossa Constituição, nós poderíamos identificar alguns direitos de primeira geração. Podemos pegar, por exemplo, o artigo 5º, inciso 11, que estabelece que a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo nos casos de flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou durante o dia por determinação judicial. Temos aí o direito de proteção domiciliar, ou seja, proteção da moradia. Esse direito, pessoal, sendo assegurado individualmente, ele tem como consequência imediata um dever de não atuação ao Estado. Daí se fala em liberdade negativa. Por quê? Porque isso impede que o Estado entre ao seu próprio alvedril, ao seu próprio arbítrio, na residência, nas moradias e nos locais profissionais reservados ao público em geral. Essa limitação realça que o direito individual, ele é uma liberdade negativa. Nós temos também que os direitos de primeira geração foram instituídos com base nas chamadas revoluções burguesas que foram instituídas dentro do século XVII e XVIII, essencialmente em países como França, Inglaterra e Estados Unidos. A Declaração Francesa de Direitos do Homem e do Cidadão foi justamente um dos frutos desses movimentos sociais, históricos, culturais e jurídicos. Nós tivemos, na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, a indicação de vários direitos individuais considerados inalienáveis, indisponíveis, irrenunciáveis e direitos, àquela época, até considerados divinos do ser humano. Nas revoluções burguesas, o cerne da luta centrava-se na limitação do poder estatal. Ou seja, as monarquias absolutistas, elas centravam-se na máxima de que todo o poder era direcionado à monarquia, ao rei. O rei tudo podia e não havia limitação das leis. O rei era a lei e o próprio legislador. Com base nos ideais da separação dos poderes de autores iluministas, como Montesquieu, Rousseau, autores contratualistas, chamados contratualistas, se disseminou a ideia de controle de poderes. A ideia de controle de poderes foi basicamente estruturada com a concepção da separação dos poderes, historicamente se percebeu que a concentração dos poderes gerava uma tendência ao absolutismo, ou seja, a concentração de poder gerava a arbitrariedade. E uma forma de tentar controlar é criando um sistema de freios e contrapesos, de forma que se dividisse o poder em funções, ou seja, a função de legislar não seria a mesma função de julgar e de executar as leis. Essa dissociação seria uma forma de especialização da atuação do poder público e, ao mesmo tempo, de controle recíproco. Nós tivemos também o estabelecimento dos direitos fundamentais dentro dessas declarações, desses movimentos, principalmente como forma de limitação do poder. Poderíamos pegar um outro exemplo instituído na Constituição brasileira, que é o princípio da inadmissibilidade de provas ilícitas. Nós temos no artigo 5º, inciso 56, que são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Então, todas as provas que contrariem as regras, que contrariam o direito, elas são consideradas as provas ilícitas. Temos também o próprio direito de não ser preso, ninguém será preso, a não ser por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, quando não se tratar de casos de flagrante delito. Isso é uma norma esculpida também no artigo 5º, inciso 61 da Constituição. Perceba que todos esses direitos individuais têm como consequência imediata o quê? Uma limitação do poder estatal, uma abstenção, um dever de abstenção. A partir do momento que se cria um direito individual, a consequência imediata é um dever de abstenção estatal. Então, originariamente, os direitos fundamentais foram concebidos com essa finalidade, ou seja, uma reação ao poder arbitrário, ao poder absoluto das monarquias constitucionalistas. Não podemos também deixar de ressaltar que esses movimentos ditos burgueses foram bastante criticados, porque no livro do George Malmsteen, o doutrinador moderno brasileiro, ele relata bem essa situação definindo que a declaração de direitos, francesa, apesar de ter esse cunho universalista, de abranger o ser humano enquanto gênero da espécie, ou seja, de uma forma geral, independentemente de qualquer tipo de preconceito, na realidade se destinava a determinadas classes de forma real e fática. Tanto se prova que há notícias, à época, de que na própria França havia a escravidão, ou seja, direitos que eram direcionados somente aos chamados homens livres. Outra classe que sofreu uma discriminação velada foi a classe de gêneros, o gênero feminino, ou seja, o gênero feminino, foi bastante discriminado quanto à instauração desses direitos e à consolidação real e fática desses direitos. Vamos então à primeira pergunta dos nossos alunos a respeito do tema. Existe diferença entre a declaração francesa e americana em relação aos direitos fundamentais? Bom, essa diferenciação é apontada por um autor chamado Paulo Bonavitz, autor constitucionalista clássico. Ele estabelece que a declaração americana dos povos de Virgínia, de 1776, ela, apesar de ter ganhado em concretude, ela não foi tão universal, não pretendeu ser tão universal quanto a francesa, ou seja, o racionalismo francês teve um cunho mais abstrato, ou seja, encarar os direitos individuais relacionados à espécie humana. Entende Bonavitz que a declaração americana foi mais direcionada a uma classe, ou a um povo que estava se independendo. Já a francesa teve essa intenção de alcançar o gênero humano, de se pretender ser difusa, ser inspiradora de todos os movimentos constitucionalistas à época mundiais. Bom, retomando a geração dos direitos, nós temos também a chamada segunda geração dos direitos fundamentais. A segunda geração dos direitos fundamentais foi fruto da Revolução Industrial. Na época da Revolução Industrial, as técnicas de produção tiveram uma crescente, e junto com ela, a mão de obra, a mão de obra trabalhista também cresceu. Entretanto, não se protegeu o esforço do trabalhador. A mais-valia, preconizada por Marx, estabelecia que o lucro seria mais importante do que a valorização do próprio profissional. E aí ocorreu uma grande exploração do homem pelo próprio homem. E isso fez surgir o que se chama de desigualdade real, substancial e material. Ou seja, vários trabalhadores trabalhando jornadas excessivas, sem limite, sem direito a férias, sem direito a outras garantias que assegurassem o mínimo para a sua dignidade. A partir daí, Marx convoca o proletariado a uma reunião universal. Ou seja, há uma revolução. Essa revolução foi juridicamente instituída, positivada, essencialmente na Constituição Mexicana de 1917 e na Constituição de Weimar de 1919. Esses direitos instituídos relacionam-se aos direitos sociais, econômicos e culturais. É a passagem do Estado liberal, não intervencionista, a um Estado social. Um Estado que se preocupa com a igualdade entre as pessoas. Daí se fala em direitos de igualdade. Perceba que, num primeiro momento histórico, quando se reivindicou os direitos individuais, a sociedade primava, ou seja, tinha como primado justamente uma abstenção estatal. Ou seja, Estado, não interfira nas minhas liberdades individuais. Estado é muito opressor. Respeite esses direitos essenciais relacionados à minha dignidade. Já num segundo momento, o que o Estado fez? O Estado se tornou não intervencionista e as relações privadas cresceram muito. Com o crescimento dessas relações privadas, gerou justamente um outro tipo de opressão. Não mais o Estado absolutista oprimindo os interesses individuais, mas a opressão nas próprias relações entre indivíduos, nas próprias relações privadas, com o crescimento da produção, com o crescimento do capital. Essa classe marginalizada insurgiu-se e brigou, lutou pelos novos direitos fundamentais, que são as chamadas liberdades reais, concretas, efetivas, substanciais. Transportando esses ideais para a atualidade, para que nós possamos fazer esse link ficar mais claro na nossa visão moderna, nós poderíamos pegar, a título de exemplo, o próprio princípio da igualdade. O próprio princípio da igualdade pode ser visto tanto sob o prisma da primeira dimensão dos direitos, quanto da segunda dimensão. Só que na primeira dimensão, na primeira geração, os direitos de igualdade, a igualdade em si, ela é vista sob o prisma de uma igualdade formal, ou seja, uma igualdade perante a lei, a mera declaração de que todos são iguais perante a lei, de que não pode haver distinção entre os iguais. Já sob o prisma dos direitos de segunda dimensão, a igualdade já é vista não como um impedimento de tratamento desigual entre as pessoas, mas sim o reconhecimento de que existe uma desigualdade real e fática entre as pessoas que estão em situação desigual e que o Estado deve criar mecanismos de assegurar uma forma de minimizar essa desigualdade. Então, vamos ver a igualdade no sentido formal e no sentido material. Formal, primeira dimensão, material, segunda geração. Veja, enquanto o direito de igualdade, enquanto o direito de primeira geração, nós poderíamos fazer uma relação justamente com a proteção que se tem dentro do constitucionalismo brasileiro, da Constituição brasileira, em relação ao próprio racismo, que no artigo 5º, em 642, é considerado crime. Veja, por que o racismo é considerado crime? Enquanto direito fundamental, inclusive. Isso significa que as pessoas têm um direito fundamental, de não sofrer discriminação por uma questão simplesmente étnica ou de características físicas. Ou seja, esse direito de proteção de não discriminação significa que o Estado não pode criar distinções arbitrárias entre pessoas que são iguais. Simplesmente são iguais, independentemente de qualquer tipo de diferença em suas características físicas ou étnicas. Já a isonomia na acepção material, real e substancial, requer uma investigação sociológica e econômica a respeito da desigualdade real e substancial que existe entre as pessoas. Veja, não adianta chegar e simplesmente afirmar assim, olha, nós temos liberdade de acesso a um ensino superior no Brasil. Isso se dá por meio do princípio meritório. Ou seja, quem for aprovado no exame vestibular tem direito a ingresso na universidade pública, custeada pelo próprio Estado. Isso dá uma ideia de quê? De uma igualdade formal. Ou seja, não pode haver discriminação entre as pessoas no ingresso no serviço na universidade pública, no princípio meritório. Mas, de fato, será se existe realmente uma verdadeira e real e substancial igualdade no acesso a esses cargos, a essas funções, a essas universidades, a um ensino público superior? Será se um indivíduo que teve uma formação nas escolas públicas vai ter a mesma condição de concorrer com aquele que foi formado nas escolas particulares no Brasil? Esse mesmo raciocínio se utiliza, retomando o exemplo anterior, a questão da igualdade racial. Veja, não adianta declarar, olha, todos são iguais perante a lei, não pode haver distinção de qualquer natureza, inclusive por questões raciais. Se aboliu a escravatura e outras medidas foram tomadas. Mas, de fato, realmente, fazendo uma investigação sobre as relações sociais e econômicas do país, se constata uma verdadeira igualdade, uma substancial igualdade uma substancial igualdade entre pessoas ditas de uma raça X e raça Y? Percebe-se, de fato, que não. Por isso, que, sobre esse prisma, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu a constitucionalidade, decidiu pela constitucionalidade do sistema de cotas nas universidades públicas. Cotas raciais. Essas cotas foram destinadas a pessoas da raça negra e uma subcota aos índios. Lembrando o seguinte, que o embasamento do Supremo Tribunal Federal não foi a igualdade enquanto direito de primeira geração, ou seja, uma igualdade formal. foi com base na igualdade real, substancial e efetiva. Porque identificou-se que, apesar de já ter havido uma conquista em relação à igualdade formal, ou seja, há uma inicial não discriminação entre brancos, ditos brancos e negros, de fato, existe ainda uma desigualdade de cunho econômico, social e uma forma de conter ou de minimizar, abrandar esse tipo de desigualdade é criando o que o Estado chama de ações afirmativas, que são as ações positivas do Estado. Positivo no sentido de que o Estado tem que atuar criando mecanismos para reduzir as desigualdades existentes, reais existentes. e, por mais curioso que pareça, é o Estado atua justamente criando as desigualdades. Olha que coisa curiosa. O Estado cria ações que desigualem as pessoas, mas não no intuito de desnivelá-las, mas sim no intuito de nivelá-las corrigindo as desigualdades existentes. Ou seja, a partir do momento que o Estado cria cotas, reservas de vagas em universidades públicas para determinada raça, ele está criando uma desigualdade. Mas veja, qual o intuito da criação dessa desigualdade? É corrigir uma desigualdade substancial existente. É o Estado atuando. Daí é se falar em liberdades positivas. Essas liberdades positivas realçam justamente os ideais do Estado social, de um Estado do bem-estar, que surgiu justamente fruto dessa opressão que surgiu em relação aos próprios direitos essencialmente culturais, econômicos e os direitos sociais. Bem, no terceiro momento histórico, basicamente inspirado nas grandes guerras mundiais, o ser humano começou a repensar os seus próprios valores. O ser humano começou a se preocupar não mais com direitos individuais divisíveis para uma pessoa X ou Y, não mais com direitos sociais relativos a uma categoria X ou Y, mas com direitos de fraternidade, com direitos difusos. Os direitos difusos são os chamados direitos de titularidade indeterminável. difuso vem de se difundir, se espalhar por toda a humanidade. Daí a se falar em direito a paz, direito ao meio ambiente, ecologicamente equilibrado. Perceba, na primeira geração de direitos nós temos como um marco histórico, esse marco não é muito seguro porque há uma variação entre os autores, mas basicamente os séculos 17 e 18. Na segunda geração nós temos como marco do século XIX, século XX, início do século XX. Imaginemos que durante esses séculos se falasse sobre direito ao meio ambiente. Provavelmente não seria reconhecido naquela época porque não estava relacionado justamente com os anseios e necessidades dos povos naqueles momentos. Percebam que são direitos muito mais modernos, muito mais relacionados à nossa atualidade, onde o ser humano experimentou duas grandes guerras. Durante essas guerras ele percebeu a potencialidade destrutiva das armas. Por isso é que por meio de uma série de declarações internacionais de direitos, um destaque para a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 da Organização das Nações Unidas se procurou discutir a respeito desses direitos de titularidade indeterminável, de titularidade da própria humanidade, que são os chamados direitos difusos. É preciso se fazer uma breve distinção para compreendermos esse fenômeno a respeito dos direitos difusos e dos direitos chamados coletivos estrito-sensos. veja, grande parte da doutrina faz a seguinte classificação. Imaginemos aqui um círculo que representa os direitos coletivos no sentido amplo, lato-sensos. Dentro dos direitos no sentido amplo, nós poderíamos indicar os direitos difusos e os direitos coletivos estrito-sensos, no sentido restrito. Os direitos difusos são direitos de titularidade indeterminável, ou seja, não se destina especificamente nem a uma pessoa, nem a um grupo de pessoas. Já os direitos coletivos, apesar de serem também indivisíveis, assim como os direitos difusos, os direitos coletivos estrito-sensos, eles têm a titularidade determinável, ou seja, é para um grupo, uma categoria específica de pessoas. Poderíamos citar como exemplo de direitos difusos, o próprio direito ao meio ambiente, à paz, à segurança, no sentido amplo, e os direitos, exemplos de direitos coletivos, os direitos relativos aos próprios trabalhadores, à categoria dos trabalhadores. Vamos agora à pergunta dos nossos alunos. Qual a corrente doutrinária a ser adotada, já que existe divergência quanto à caracterização dos direitos de quarta geração? Para respondermos a essa pergunta, nós precisamos abordar os chamados direitos de quarta geração, ou quarta dimensão. Como já falado no início, há uma corrente idealizada por Paulo Bonavides, que estabelece que a globalização política, na esfera da normatividade jurídica, introduziu os direitos de quarta dimensão. Asevera, o autor, que esses direitos de quarta geração, inclusive, eles realçam os ideais, é a derdera fase de institucionalização do Estado Social, que iniciou na segunda dimensão. Olha a ideia de continuidade, interessante, e ele elenca como direitos de quarta dimensão o direito à democracia, à informação e direito ao pluralismo. São três direitos de quarta dimensão estabelecidos pelo Paulo Bonavides. Entretanto, há uma outra corrente que foi idealizada por Norberto Bobbio, um doutrinador italiano, que estabelece que os direitos de quarta dimensão seriam os direitos relacionados à proteção quanto às pesquisas relacionadas a questões genéticas, relativas ao patrimônio genético. daí a se falar em direitos de biotecnologia ou bioengenharia na linguagem de José Alcebiades, que inclusive é confirmada por outros autores no Brasil, no próprio Brasil, autores de peso como André Ramos Tavares. Inclusive, André Ramos Tavares, apesar de estabelecer esse direito como de quarta dimensão, ainda cita outros. Citando como, por exemplo, ele cita o direito ao desarmamento nuclear, que também é relevante ao momento, ao cenário contemporâneo. Nós temos também José Adércio, que confirma essa tese dos direitos de biotecnologia. Ele entende que esses direitos realmente estão relacionados à ética no direito, ou seja, à proteção que necessária, porque com o desenvolver, a necessidade se deu com o desenvolver da tecnologia em relação a esse tipo de procedimento. Nós tivemos, nas últimas décadas, pesquisas com células-tronco humanas, nós tivemos questões relativas à clonagem, nós tivemos questões relativas à inseminação artificial. Bom, e tudo isso, todo esse avanço tecnológico gerou uma pergunta. qual seria o limite? Qual seria o limite desses avanços tecnológicos? A dignidade da pessoa humana, a proteção do direito à vida, à ética, todos esses pontos gravitam sobre esses ideais, os direitos de quarta dimensão de acordo com essa corrente filosófica. O importante é nós percebermos o seguinte, que os ideais de quarta geração dessas duas grandes correntes jurídicas no Brasil não são escudentes, eles se agregam. Portanto, de acordo com a pergunta, respondendo a pergunta dos nossos telespectadores, nós temos que não há que se adotar uma corrente ou outra. As duas agregam valores e interpretações aos nossos direitos fundamentais. Agora, se a gente for falar sobre questões de certames públicos, concursos públicos, aí já é um outro prisma, aí você já tem que definir, de acordo com o que já está sendo adotado, qual seria a corrente a ser adotada. Em relação aos concursos públicos, eu aconselho a adotar a corrente do Paulo Bonavides, que é um autor de bastante peso nesse cenário, é um autor bastante reconhecido e respeitado pelas bancas, não que os outros autores não sejam, mas elas costumam optar por ele. Tanto é que nós tivemos questões de prova já nesse sentido, como citando como exemplo a questão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, cobrou uma questão sobre quarta geração e afirmou de forma enfática mesmo que os direitos de quarta geração estavam relacionados à democracia, informação e pluralismo, ou seja, estabelecer a classificação específica do Paulo Bonavides. E detalhes, sem citar qual era a fonte. E também tivemos um concurso para a gente penitenciária do Estado de Santa Catarina, que também abordou como direito de quarta geração, considerando a questão como correta, os direitos elencados pelo nosso eminente jurista constitucional clássico. Num outro momento histórico, outras gerações começaram a se desenvolver, principalmente no momento contemporâneo. E essas gerações são a quarta, quinta e sexta. Falamos sobre a quarta geração, agora vamos à quinta geração dos direitos fundamentais. Novamente, Paulo Bonavides entra nesse cenário com uma proposta. Qual a proposta do eminente doutrinador? Erigir o direito à paz a uma nova dimensão, a uma quinta dimensão, no ápice dessa dimensão, ou seja, singularizando uma dimensão. Essa proposta de Bonavides é justificada por ele mesmo, por força de ser a paz, por força de ter a paz sido esquecida, esquecida, ou pelo menos posta um pouco de lado, dentro dos direitos de terceira dimensão. Ficou um pouco esquecida ali, porque foi ressaltado muito os direitos de desenvolvimento de acordo com o autor. só que a paz para ele é um direito relacionado diretamente à vida, o mais fundamental dos direitos que constitui pré-requisito para a existência dos demais. Por isso, a paz deveria ser erguida a um patamar especial para justamente influenciar os movimentos constitucionalistas modernos, de forma que tivesse esse efeito irradiante e a paz fosse interpretada como um direito específico de quinta geração. De sorte diferente, temos posição de outros autores também. Poderíamos abordar José Alcebides, que estabelece como direito de quinta geração não o direito à paz, mas o direito de cibernética, o direito relativo à comunicação de dados, a internet, informação relativa à internet. José Alcebides entende que as fronteiras estão cada vez mais diminuindo e a informação está se difundindo e esse tipo de disseminação tem que ser protegida de forma que seja reconhecida a uma quinta dimensão, a uma quinta geração, esses direitos relativos à cibernética. Já José Adércio Sampaio já tem uma outra defesa, entende, ele citando o Terrarian, defende que os direitos de quinta geração estão relacionados ao direito ao amor, ao compaixão e ao cuidado com todas as formas de vida. São várias teses distintas que, voltando aos direitos de quarta geração, não são excludentes. pelo contrário, elas se agregam. E a identificação, o esforço para identificar esses direitos, nada mais é do que uma tentativa de expor as necessidades atuais dos constitucionalismos modernos. Então, são válidas todas essas correntes e é importante que nós estudemos todas elas. Quando se trata de teoria dos direitos fundamentais, dentro da teoria dos direitos fundamentais, a teoria geracional, é sempre importante nós tecermos considerações também relativas às críticas que são feitas a respeito dessa doutrina, desse tipo de classificação. E os críticos mais ferrenhos, um dos críticos mais ferrenhos é o nosso jurista, juiz da Corte Internacional de Justiça, Antônio Augusto Cansado Trindade, que faz uma crítica excelente e muito bem embasada defendendo que essa teoria geracional ela é desprovida de utilidade. Além de ser desprovida de utilidade, defende que ela é prejudicial à compreensão do fenômeno de instituição dos direitos fundamentais. Cansado Trindade defende que essa ideia geracional traz um quê interpretativo de que os direitos fundamentais foram substituídos no tempo. Ou seja, essa ideia de geração dá uma ideia de sucessão. Ou seja, a segunda geração superou a primeira, a terceira geração superou a segunda. Além disso, ele defende que a ideia de institucionalização desses direitos, preconizada por essa teoria geracional, ela não é real. Por que ele defende isso? Porque nem todos os países adotaram os direitos fundamentais com essa sequência estabelecida nas gerações. Primeira geração direitos individuais, civis e políticos. Segunda geração direitos sociais, econômicos e culturais. Terceira geração direitos de fraternidade. Ele defende que muitos países iniciaram a defesa dos seus direitos, a revolução, a luta pelos seus direitos, não por direitos individuais, mas por direitos sociais, econômicos e culturais. E ele cita como exemplo os países orientais, como por exemplo a China. E ele defende que, por exemplo, a China até hoje não instituiu de forma real e efetiva os direitos individuais. Porque esses países de orientação comunista ou socialista, eles primam mais pelo coletivismo do que pelo individualismo. E o individualismo sabemos que é o traço mais marcante dos direitos de primeira geração. Defende também, cansado de eternidade, que nas declarações de direitos, porque as declarações de direitos são frutos, são inspirações para diversas constituições de diversos países nas declarações de direitos. Os direitos ditos de segunda geração, que são os direitos econômicos, sociais e culturais, foram instituídos antes dos direitos individuais. E aí ele cita algumas convenções da Organização Internacional do Trabalho da década de 20, de 30, que tiveram na sequência a declaração dos direitos, a declaração universal dos direitos humanos em 1948, ou seja, elas foram anteriores à declaração de direitos humanos. Curioso que, cansado de eternidade, numa conferência realizada aqui em Brasília, sustentou, aliás, ele comentou que conhecia o idealizador dessa teoria, que é o Carol Vazak, que é um tcheco-francês, jurista tcheco-francês. Ele o conhecia e estava no dia que Carol Vazak denominou essas gerações de direitos. E aí, no final da conferência, assim que o jurista tcheco expôs as chamadas gerações dos direitos fundamentais, cansado de eternidade o procurou e perguntou por que essa teoria geracional, qual a justificação dela. Aí, ele disse que foi chamado para expor nessa aula inaugural, não tinha uma pauta construída e resolveu, olhou a bandeira francesa em algum momento e resolveu se inspirar na bandeira francesa, nos ideais de igualdade, liberdade, igualdade e fraternidade e fez essa construção das gerações de forma, inclusive, improvisada. Ou seja, isso, o cansado de eternidade ressaltou para justamente infirmar essa teoria de acordo com o próprio autor dela. Inclusive, existem tantas divagações que são feitas a respeito dessa teoria, que até sobre o autor, o preconizador dessa teoria, há divergências doutrinárias. Muitos doutrinadores no Brasil apontam como o idealizador dela, Norberto Bobbio, em seu livro A Era dos Direitos, onde ele estabeleceu esse estudo sobre as gerações dos direitos fundamentais. Já Paulo Bonavides, junto com o Cansado Trindade, são enfáticos a estabelecer em seus livros que o idealizador dessa teoria não foi como muitos pensam Norberto Bobbio. Foi o jurista tcheco-francês, Carol Vazak, na sua aula inaugural no Instituto Internacional de Direitos Humanos em Estrasburgo em 1979. Bom, agora vamos chamar a próxima pergunta desse bloco. Afinal, o direito à paz enquadra-se em qual geração dos direitos fundamentais? Bom, o direito à paz foi elencado, como nós vimos, por Paulo Bonavides, como um direito de quinta dimensão. Mas não podemos esquecer que isso é uma proposta, é uma ideia, que ainda não evoluiu ao ponto de ser institucionalizada ou mesmo elencada nos manuais de direito constitucional no Brasil e no mundo afora. Por isso, aconselho a adotar ainda a paz como direito de terceira geração, inclusive, na maioria dos manuais, você não vai encontrar o direito à paz ligado como quinta geração. Na maioria deles, o direito à paz vai estar lá dentro da terceira geração dos direitos fundamentais. Então, apesar de haver essa proposta e essa proposta ser totalmente coerente do nosso grande jurista Paulo Bonavides, é preciso ter em mente que a paz dentro da consideração de Karamazak, dentro da identificação dos direitos de terceira geração, encontra-se dentre os direitos denominados direitos difusos, direitos transindividuais de titularidade coletiva. Bom, transpondo, é preciso fazer também uma transposição de toda essa teoria dos direitos de terceira, quarta e quinta dimensão para a nossa própria Constituição, relacionar a teoria ao positivismo, ao que está instituído no próprio texto constitucional. Nós podemos identificar dentro do nosso próprio texto questões já relativas à paz, questões relativas aos direitos de democracia, informação e pluralismo, questões relativas ao desenvolvimento, à comunicação. Poderíamos citar como exemplo de direito de quarta dimensão dentro da Constituição brasileira, o direito de democracia inscrito no próprio capte do artigo primeiro da nossa Constituição, que estabelece que a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos Estados, Distrito Federal e Municípios e constitui-se num Estado democrático de direito, ou seja, a democracia é elencada como princípio fundamental, princípio basilar estruturante do Estado constitucional brasileiro. Nós temos como exemplo ao direito à paz, o próprio artigo 4º da Constituição que estabelece os princípios que regem o Brasil nas suas relações internacionais. Um deles, qual é? É o da solução pacífica das controvérsias, ou seja, o Brasil prima pela defesa da paz, prima pela solução pacífica dos conflitos, pela não-beligerância. Bom, e por fim, um assunto que está relacionado às teorias geracionais que nós precisamos elencar de forma bem sucinta, de forma bem breve, lacônica, é a teoria dos quatro status elaboradas pelo jurista alemão Georg Jelinek. Essa teoria está relacionada às posições jurídicas fundamentais que o indivíduo se encontra em relação ao Estado. Esse autor identificou quatro posições jurídicas que são divididas em status, né? O status ativo, o status passivo, negativo e o status positivo. Nós vamos ver que tem uma relação com a teoria geracional, principalmente quando se trata do status negativo e o positivo. Veja, o status negativo significa que o indivíduo está ligado ao Estado por meio de uma série de direitos que resguardam justamente a liberdade individual em face da atuação do Estado. Ou seja, é um direito de imunidade em relação ao use império do Estado, ou seja, o poder de império do Estado. Nesse status dito negativo, o indivíduo não pode ser molestado irregularmente nas suas liberdades individuais, ou seja, são os direitos de limitação do próprio Estado. Relembrando o que nós vimos, nós podemos fazer uma correlação do status negativo do IELINEC com a primeira geração dos direitos fundamentais, que são as liberdades negativas, que exigem o dever de abstenção estatal. Temos o status ativo, o status positivo, que significa o direito de um indivíduo de exigir prestações positivas do Estado, ou seja, está relacionado diretamente com a segunda geração dos direitos fundamentais. O status passivo é justamente a vinculação do indivíduo ao Estado por meio de mandamentos e proibições, ou seja, os deveres que o indivíduo tem em relação ao próprio Estado e em relação à sociedade. E, finalmente, o status ativo, que nada mais é do que o poder do indivíduo de atuar em relação às questões sociais, participar das questões estatais. Esse direito, ele se vislumbra como exemplo inicial, o próprio direito ao voto, que dá o direito de participação da vida política do Estado. Bom, então chegamos ao final da nossa primeira aula, onde nós estudamos a chamada teoria geracional dos direitos fundamentais, a sua classificação clássica e as novas gerações desses direitos, fazendo uma correlação com os quatro status idealizados pelo autor alemão Jorg Jelinek e gostaria de agradecer a todos a audiência e convidá-los para a nossa próxima aula. Ficou com dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br um e-mail Legenda por Sônia Ruberti